Fala BigGeeks, tudo bom com vocês? Galera, quando se pensa em armazenamento nos smartphones da Samsung vendidos atualmente, nós não temos o que reclamar. Até os modelos mais simples trazem pelo menos 128GB. Existem modelos com 256, 512 e até 1TB de armazenamento, no caso dos modelos mais tops. Então 128GB já consegue dar bem conta do recado, tem aparelhos que trazem ainda a entrada para cartão de memória. E olha, eu tenho aqui o Galaxy S24 que vem com 256GB e o S24 Ultra que traz 512GB de armazenamento. Ou seja, é muito armazenamento, dá para você ficar tranquilo e não se preocupar com espaço por bastante tempo, não é verdade? Bom, não foi exatamente o que aconteceu comigo. Os dois aparelhos apresentaram problemas de falta de espaço. Olha, S24 com 256 e principalmente S24 Ultra com 512, Apesar de eu usar os dois aparelhos para gravar vídeos em 4K, 60 quadros, que ocupam muito espaço, mas eu sempre excluí os vídeos, esvaziei a lixeira, ou seja, não era para esses vídeos estarem ocupando mais espaço de armazenamento. E olha só, acabei meio que descobrindo, depois de tanta dor de cabeça com falta de espaço, acabei descobrindo que existe uma espécie de bug no sistema da Samsung. Pelo menos, eu só percebi nos aparelhos da Samsung, mas pode ser que eles também existam em aparelhos de outros fabricantes, onde alguns arquivos ficam ocupando espaço, ficam numa espécie de limbo e você não consegue apagar de forma nativa, utilizando os aplicativos nativos do sistema, e nem consegue visualizá-los facilmente, então eles só ficam ali ocupando espaço. Depois de descobrir o problema, eu acabei encontrando o aplicativo de terceiros para poder resolver de vez esse problema de falta de espaço, e eu vou compartilhar isso com vocês. Talvez você que esteja me assistindo nesse momento, esteja com problema de falta de espaço, e a solução acaba sendo bastante simples, então eu vou ensinar nesse vídeo como identificar e principalmente como resolver esse problema de falta de espaço, se o seu aparelho estiver apresentando esse bug. Mas antes, só quero pedir para você clicar aqui no botão do gostei, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que é dando inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os nossos novos vídeos e Torce Big Geek, você também. Bom, esse problema de falta de espaço apareceu tanto no S24 quanto no S24 Ultra, apesar dos seus 512 GB de armazenamento. Eu já resolvi o problema no S24 Ultra, mas deixei aqui o S24 com o problema ativo para vocês poderem ver o que acontece e como resolver também. Então eu estou aqui com o S24, que tem 256 GB de armazenamento nessa opção, e quando a gente vai aqui nas configurações do sistema e acessa a área de armazenamento, está aqui em assistência do aparelho, vocês vão notar que aqui no armazenamento eu tenho nesse momento 31,3 GB de um total de 256 GB, ou seja, 224,7 GB estão em uso. E olha só, eu não tenho mais muitos vídeos aqui nesse aparelho, eu uso ele para gravar vídeos e eles ocupam espaço, mas não é o problema que acontece aqui. Eu até tenho bastante vídeos, 18,39 GB, mas não chega nem perto aqui de ocupar mais de 200 GB. Então quando eu clico aqui em Exibir Mais, reparem que nós temos aqui 34,3 GB de aplicativos, tem 15,4 GB do sistema, e reparem que em outros arquivos nós temos aqui 150 GB em uso. Olha isso, 150 GB. Não existe uma forma fácil aqui, pelo menos nativamente no sistema, de saber quais são esses arquivos e de excluí-los também. Olha só, ele só vai mostrar que tem aqui esses outros arquivos, mas ele não diz o que é. Se é arquivo do WhatsApp, se é vídeo, se é foto, se é aplicativo. Então, nativamente fica difícil resolver, mas para isso, para conseguir dar um jeito aqui nesse problema, eu vou utilizar esse aplicativo aqui, o Drives. Olha só, vamos lá mostrar na Play Store. Eu vou deixar o link aí na descrição para poder facilitar, mas está aqui, vamos aqui procurar por Drives. Na verdade, ele tem um outro nome, né? É o Storage Analyzer e Disk Usage, da Mobile Infographics Tools. Nossa, é um nome bem difícil aqui. Mas ele tem esse ícone, é fácil de identificar, e eu vou deixar o link para poder facilitar. Mas está aqui, ele já está instalado, o ícone dele está aqui. E quando eu abro esse aplicativo, a gente já consegue ter uma visão geral do armazenamento. E olha só, quando eu vou aqui no espaço total, clico nele, aliás, aqui embaixo, e olha só, por aqui, por esse gráfico, eu já consigo ter uma noção melhor de qual é o problema aqui de falta de espaço. Ele tem 163 GB ocupados por vídeo. Vou voltar lá na interface de sistema. Reparem que de vídeos aqui, eu só tenho 18.39 GB, mas tenho 150 GB de outros arquivos. Quando você soma, dá mais ou menos o que está mostrando aqui, 163 GB de vídeo. E quando eu clico aqui nesse espaço, olha só o que vai aparecer. Eu consigo ter uma lista completa. Aqui, obviamente, estão aparecendo vários vídeos. O interessante é que, olha só, tem vídeo aqui de 5 de fevereiro, 27 de fevereiro, olha só, 24 de maio, são vídeos mais antigos. Eu estou gravando esse vídeo aqui no mês de setembro, então já são vídeos antigos. E aqui está o mais curioso. Esses vídeos, eu já tinha mandado para a lixeira. A lixeira aqui dos smartphones da Samsung, eles, por padrão, têm a opção aqui de você excluir automaticamente depois de 30 dias. Então, quando você joga um vídeo aqui para a lixeira, depois de 30 dias, ele será excluído automaticamente. Mas reparem que não tem nada aqui na lixeira. Então, esses vídeos que eu já mandei para a lixeira, eles deveriam ter sido excluídos, mas por algum motivo, eles permaneceram aqui. Então, olha só o que está acontecendo na prática. Mesmo com 256 GB, quase todo o armazenamento está ocupado. Os vídeos mais recentes eu vou deixar, mas os mais antigos, por exemplo, aqui os de fevereiro, eu já vou excluir porque eu sei que eles não fazem parte aqui, que eu não tenho mais uso para eles. Então, já posso ir diretamente. Esse aqui, que é de 3 de setembro, é mais recente. Então, esse eu não vou excluir. Olha só, já selecionei 45 vídeos que somaram 102 GB. Esse aqui eu já vou excluí-los diretamente. Então, está aqui, já consegui liberar bastante espaço. Vamos voltar lá para a gente ver o armazenamento. Olha só, agora eu tenho 61 GB de vídeos ocupando aqui o espaço. Então, já melhorei bastante. Eu ainda posso aqui ocultar mais alguns. Olha, tem esse aqui de 2 GB, por exemplo. Você pode, inclusive, ver qual que é o vídeo. Reparem que é um vídeo que eu utilizei para gravar algum smartphone, né? Algum vídeo que eu fiz aqui mostrando a interface. Só que, como esse vídeo é mais recente, do dia 3 de setembro, eu não vou excluí-lo. Apesar de que eu já fiz a cópia dele aqui, já poderia excluir diretamente. Aqui também é um vídeo de teste de câmera. Então, também não vou excluir. Então, na dúvida, você já pode ter um preview aqui. Então, esses aqui, por exemplo, que eu já sei que é vídeo de smartphone e são antigos. Da época de junho, julho. Esse aqui de fevereiro eu vou manter. Mas, olha, esse de junho aqui já vou apagar. E ele vai mostrando já o espaço que vai ser liberado. Aqui já está em 1,1 GB. Então, eu vou liberar aqui mais 1,3 GB no total. Com isso aqui, eu já consegui resolver o problema de armazenamento aqui, de falta de espaço. Agora, eu tenho aqui muito mais espaço. Tem um total de 135 GB livres e apenas 121 GB ocupados. E, claro, que eu utilizei esse aplicativo com a função principal de limpar os outros arquivos. Mas, por aqui, você consegue ter um mapa bem mais detalhado do que está ocupando o seu armazenamento. Então, aqui, nessa parte de estatísticas, a gente consegue ver espaço livre e espaço ocupado. O espaço em uso por categoria. E aqui você também pode ver quais são os maiores aplicativos que estão em uso. Pode ver também o tanto de espaço de cache que está sendo utilizado por aplicativo. Aqui a gente também consegue ter uma visão do armazenamento em uso através desse mapa. Então, aqui, mostrando a parte do Android, lixeira. Deixa eu ir lá para o comecinho aqui. Aqui a gente tem a geral e aqui tem as categorias do que está usando mais espaço. Então, por exemplo, aqui a gente já tem a parte de galeria 3D. Deixa eu voltar lá para o começo de novo. Tem esse outro espaço em uso que está mostrando os vídeos. Quais são os vídeos também que estão ocupando mais espaço. E por aqui a gente pode acessar diretamente o gerenciador de arquivos. Então, é possível você ver aqui por categoria. Então, vídeos aqui que estão ocupando quase 60 GB, a gente vai clicando até ter a lista completa. A gente também pode ver por imagens. Tem o formato JPEG, HEIC, WP. E aí você pode clicar para ver quais são as imagens que estão ocupando espaço. Áudio, documentos e outros também. Então, o aplicativo é bem interessante. Consegue te dar aqui uma visão geral de quais aplicativos ou arquivos estão ocupando mais espaço. Para que você consiga fazer uma faxina geral para poder liberar espaço de armazenamento no seu smartphone. Isso aqui eu só fiz nesse momento para mostrar. Depois eu posso fazer um pente fino para mostrar melhor para vocês. E reparem que aqui em outros arquivos ainda está aparecendo 47,36 GB. Pode haver, por exemplo, arquivos do WhatsApp, fotos, músicas, mensagens. Pode ter arquivos do Telegram. O problema é que a gente não consegue gerenciar exatamente quais são esses arquivos. É uma pena. Mas com um simples aplicativo de terceiros que eu vou deixar aí na descrição com o Disk Analyzer, a gente já consegue fazer essa varredura. Vou mostrar aqui também no S24 Ultra. Vamos ver como é que ele está. Acredito que o S24 Ultra não vai apresentar muito problema. Vamos aqui, eu já fiz a limpeza dele há algum tempo. Infelizmente acaba sendo um bug do sistema da Samsung. Eu não identifiquei esse problema em smartphones de outros fabricantes, mas pode ser que ocorra. Então já fica a dica para vocês também. Então vamos aqui, no armazenamento. Eu tenho 98 GB disponíveis. Também está bem cheio aqui. Clicar aqui em exibir mais. Olha só, 55 GB de outros arquivos. Então já tem um tamanho considerável também. Mas aqui eu tenho 73 GB de vídeos. Porque teve vídeos que eu gravei, os vídeos acabam ocupando muito espaço sempre. Eu ainda vou passar esses vídeos para um SSD externo, para poder editá-los. E depois eu vou excluir aqui do dispositivo. Mas fica essa dica para vocês. Assim como eu tive um problema aqui, mesmo com aparelhos com bastante armazenamento, pode ser que você esteja sentindo falta de espaço. E ainda assim eu não consigo identificar que talvez seja apenas um bug aqui do sistema. Então dá uma olhada sempre em outros arquivos. Se o tamanho estiver muito grande, baixa esse aplicativo que eu mostrei para vocês. E dá uma olhada para ver se os vídeos, se os seus arquivos que você excluiu realmente já foram limpos da lixeira. Ou se estão ocupando aqui espaço do seu próprio sistema. Então fica a dica aí para vocês. Então é isso galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E espero que eles possam ajudar vocês aí a ter mais espaço liberado no seu smartphone. E não esquece, se você gostou do vídeo, deixa o like aí para poder ajudar. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. E torna o Big Geek você também. Grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!